Fala, povão! Deixa eu ver se tá gravando aqui direitinho o som, beleza? Cara, a webcam tá brigando aqui! Ela tá brigando, daqui a pouco ela vai começar a brigar de novo. Então, vamos! Sem enrolação, enquanto a webcam tá permitindo, né? Então, vambora! Continuar a aventura. Depois que a gente passar essas duas fases aqui, vamos tentar voltar nas fases pra pegar o que tá faltando. Ah, um de vocês me deu a dica lá sobre a fase do Spark Mandril, né? Eu fui lá verificar, já achei. E vamos lá no vídeo também, claro, pra buscar a parte da armadura que tem lá. Cara, essa aqui era óbvia, né? Por favor, aqui. Tudo bem que essa subida tá pequena. Ó, ó a webcam começando a falhar. Ó, não falei pra vocês? Ai, ai. Dá um segundinho, pessoal. Caramba! Cara, foi só eu... Foi só eu despausar a gravação que a câmera começou a ficar ruim de novo. Deixa eu ver... Parece que agora tá se comportando, né? Acho que agora tá se comportando, vambora. Eu, hein? É, cara. Vai ser só lá durante fevereiro que a gente vai... Vai poder parar de pensar na pancadaria entre eu e a webcam. Puxa, ah, eu vou ter que desligar. Se ficar tendo problema, sem parar eu vou ser obrigado a cancelar a webcam aqui e continuar o gameplay e colocar alguma imagem aqui no lugar. Alguns de vocês até tão querendo logo que eu... Tá, peguei o coração aqui ou era uma vida, sei lá. Olha aí, ó. Ai, ai. O engraçado é que... O engraçado é que eu... Eu... Logo quando eu vou jogar um joguinho 8-bits, aí a webcam começa a dar essa pane de tela roxa aí que... E fica parecendo aqueles jogos de Atari que não dava um problema, né? Eu joguei no Atari e quando o Atari dava algum problema era sempre uma luzona roxa, pisca igualzinha essa aí que a webcam tá fazendo. Opa, tem alguma coisa aqui. Que bom que... Pelo menos nesse Mega Man aqui, quando você vai destruir esse estambor de combustível não é tão demorado, né? Dá pra... Dá pra pular normal pra chegar ali, mas... Aí, eu quero fazer assim. Tá, esse aqui eu acho que agora vamos pegar o capacete. Ah, não. Já estamos com o capacete branco. Ou será que realmente agora? É, agora é o capacete. Muito bem. Temos que voltar na fase do Spark Mandrill ainda nesse vídeo pra poder pegar os itens que estão faltando. Caramba, isso foi bom. Caramba, isso foi bom. Vamos preencher o tanque. Como tá o tanque? Ah, tá na metade? Ótimo. É, o problema é eu conseguir passar pelo local sem tomar dano de todo mundo, né? Caramba! Eu confundo os comandos aqui de vez em quando. Sacanagem. Ai, não dá pra escapar desses tiros. Não tem ângulo. No Super NES tem ângulo pra você escapar deles. Cara, dá pra gente descer por aqui? Não, né? Nossa! Não tem nem a... Não tem nem a... A cena de... Do negócio se destruindo. Mas até que eles conseguiram deixe. É que na verdade eles pegaram os mesmos sprites do Super NES, né? Ah, dá pra acertar ele sim. É só ter um tiro carregado pra longe. Eu mesmo me coloquei numa situação de total perigo aqui. Se ele soltar arma de furacão eu tô ferrado. Ah, ele soltou. Ele soltou depois. Tchau. É, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Esse Mega Man aqui não é muito difícil. É mais difícil fazer o webcam funcionar pra capturar um vídeo do que passar a fase desse jogo aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele devia ter feito uma variação nas fases. Não fizeram? Meu save 3 ali já tá bem avançado porque eu já... Eu já passei essas fases, já peguei os itens. Deixa eu ver... Já podemos voltar na fase do Spark Mandrill, né? Não, não. Vamos pegar tudo primeiro. Agora vamos passar o Flamestag. Cara, eu fiquei bravo. Eu fiquei bravo. E aquele bicho que tá batendo na parede ali na frente, ó. Não serve pra nada nesse jogo. O bicho não serve pra nada. A hora que ele bate na parede três vezes. Alguém pode me explicar por que nós usamos esse bicho e viemos até aqui pra nada? Não tem item nenhum. Aí o bicho vem parar aqui na frente, ó. Olha lá. Aqui também não tem nada. Caramba, que palhaçada, cara. Que palhaçada. Ai, ai. Tá, agora vai ter item, pelo menos. Essa vida aí não tem como pegar, velho. Pegar e sobreviver. Eu acho que não. Oh, apareceu outra vida! Que sorte! Essa fase aqui eu acho que é a fase mais rápida que eu joguei nesse jogo, hein? Eu tô quase chegando no final dela já. A gente só tem que dar um pulo aqui pra pegar o... É do tanque? O tanque não. A armadura. Tem uma cápsula de armadura aqui, cara? Não, né? Ah, mas essa armadura que nós vamos pegar... Agora vamos pegar a parte do peitoral. E ela é bem... Foi o peitoral que eu peguei? Rapaz, eu não consigo... Deixa eu ver. Ou foi a mão? Não, acho que foi o... Acho que foi o peitoral. Só que acho que os sprites só vão aparecer quando estiver completo, né? Porque a gente vai ter que enfrentar um dos vilões aqui agora. Vamos enfrentar o Zayn. Ele resolveu entrar dentro do Cyber Espaço só pra desafiar o X. Corajoso, garoto. Corajoso. Apesar dele ficar repetindo o padrão... A jogabilidade desse game aqui... Não ajuda muito. E ele se defende. Tem mais essa. Tchau. Mas e aí? Matamos ele agora? Conseguimos matá-lo? Ou ele escapou? Eu realmente não sei. Acho que só quando a gente chegar na próxima etapa da historinha aqui do jogo, né? Lembrando que o jogo não tem só quatro chefes não, tá? Cara, essa parte é sacada... Ah, já é... Se eu caísse em linha reta era buraco, meu amigo. Agora, essa subida tá muito mais canalha nessa versão... Do que na versão do Super NES, hein? Lá tem o fogo. Mas aqui os bichos atacam muito mais. Pronto. É só tomar cuidado. Muito bem. Será que você vai roubar tanto quanto no X2 Ultimate, campeão? Ai! Ele me causou dano só com o primeiro pulo. Começamos bem. Pô, ele faz aquela mesma subidinha. Cuidado. Ei, pelo menos aqui... Quando ele... Quando ele começa a soltar o fogo, ele não corrige o lado. Isso é bom. Mas eu vou acabar morrendo nesse ritmo. Ih! Quase que... Ele tá me enganando. Ah, e aí eu tomo os ataques normais do cara. Não vai ajudar em nada. Ih! Sério? Ainda bem que ele... Ah, beleza. Comparação... Comparado com o roubo... O roubo que ele pratica lá no Mega Man X2 Ultimate Armor... É... O daqui tá entregue, né, cara. O daqui tá... Tá abrindo o peito e mandando você dar um tiro lá dentro. Pegamos o Speed Burner. E aí, o Dr. Caillou aí, ó. X, finalmente. Beleza. Então, tá marcando três peças de armadura ali. Capacete peitoral e pé. Ah, a mão nós vamos pegar agora. Ah, então tá bom. Agora, ó. Abriu e faz o signo aqui. Aqui eu não sei se tem mais alguma coisa pra pegar, né. Pegamos parte da armadura e pegamos o... Um coração. E pegamos... E achamos duas partes de cenário que deveria ter tanque e uma vida e não tinha nada lá. O quê? Ô, caramba. Aqui já pegamos acho que tudo, né. Pelo menos que eu tenho coisa de armadura e coração. Aqui tá faltando parte da armadura. E aqui tá faltando o coração. Vamos pegar o coração primeiro. Deixa eu ver como que tá aqui a gravação. É, esse retorno... Esse retorno nas fadas aqui se faz necessário a partir do momento que... A gente passou em menos de 10 minutos as duas fases. Tecnicamente vamos estar jogando todas as quatro fases, né. Nesse vídeo. Cara, eu não consigo perceber quando é que eu realmente matei os inimigos aqui. Rapaz, um videogame de cartucho tem que ficar fazendo loads de pedaços de cenário, cara. É por causa do... Ele faz isso porque o Game Boy Color não tinha memória suficiente, né. Pra... Cara, esses pulos fortes eles meio que atrapalham certos locais aí. É... É... Pra poder carregar os inimigos, né. E já que eu vi que o portátil consegue acessar os dados bem rápido... Então não tem problema não. Fiquei como se fosse uma tela de enfeite que você vai ter que ver de vez em quando. Aí não dá um segundo pra carregar. Apesar de que eu não sei se tem esse... Tá bom, agora eu quero saber como... Como que eu saio do robô. Ué... Mas foi isso que eu apertei. Oh, 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 sai, sai. Ainda bem que eu consegui subir. Ele não queria sair do robô. Que estranho. Vamos pegar arma de fogo. Três tiros, coração. Não tem nada. É, na jogada de preparação de última vida. Mas tudo bem. Escape. Aqui não tem registro de coração ou tem? Não? É, pelo que eu tô vendo, não. Agora só falta o Spark Madrill. É... Sim, ok. O problema é que nós vamos ter que jogar a fase inteira, cara. E essa fase é mais longa por causa dos inimigos, você tem que desviar. Cara, esses inimigos já eram chatos do Super Ness. Caramba, eu tomei dano aonde ali, cara? O colisão tá muito louco aqui, viu? Ah, eu consegui matar esse bicho. Aquele de baixo ali, meu... Era o impossível pra você matar ele antecipado. Furacão. Eu tentei matar esse robô aqui embaixo com o Furacão. Na jogada de preparação. Mas não consegui. O Furacão... O Furacão ainda pode ser a fraqueza dele. Mas não faz muito efeito. O Furacão não faz muito efeito nele. Eu cheguei a morrer, né? Porque eu ficava tentando parar na frente dele certinho pra dar o tiro e não conseguia. O tiro pegava, o bicho não atordou, né? Tem essa também. Ah, o outro sumiu. Por que esses inimigos aqui me lembram o Super Metroid, hein? Ou a série Metroid, né? Acho que é por causa do formato desse robô. Acho que é agora, né? Deixa eu ver. Não. Vai ser realmente lá perto do final da fase. Eu vi um vídeo no YouTube ensinando como pegar o coração. E mostrava que era assim pra pegar, ó. Bem, de certa forma é mais fácil. Mas eu estou acostumado com o meu método mesmo. E ainda funciona. Essa primeira tartaruga pelo menos tem um método fácil pra ganhar dela. Vem aqui. Esses dois blocos. É, se o jogo deixar você subir. Por causa daquele bloquinho ali, o jogo não queria me deixar subir. Eu peguei isso aqui antes de pegar a armadura da fase do Flamestag, porque eu não vi ela da primeira vez que eu passei. Na segunda passada lá, eu fui achar. Deixa eu ver. Ah, quando fica rosa. Então tá. Cadê os inimigos daqui? Tem algum pra fazer o teste? Seria aquele tirambaço rosa mesmo do X1, né, mas... Eu quero testar nesse bicho aí. Ai, morre na hora. Ótimo. Muito bem. Vamos passar a fase normal, né? Ou será que o chefão vai voltar? Passei de costas? Ah, não. Ele corrigiu. Que isso? Um jogo de Game Boy Color corrige o ângulo e lá no X4 não corrige? Vamos tempos modos, hein? Como se a versão 8 bits do jogo fosse mais difícil de programar, né? Muito bem. Será que pegamos tudo aqui dessas quatro fases iniciais? Beleza, aí no próximo vídeo nós já vamos pra fase do castelo. E eu sei que vai acontecer alguma coisa aqui que depois vai ter quatro chefes novos, né? Não sei se a gente tem que jogar com zero, eu realmente não lembro. Se tiver que jogar com ele, a gente joga. Eu sei que no segundo jogo a aventura tá dividida, né? Mas nesse primeiro aqui eu não sei. Se tiver dividida, não tem problema. A gente joga com zero mesmo. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Cat Unique que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Vão, 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 Vão! Vão! E aí Tchau, tchau.